Ele desde cedo se interessou pelo lado artístico e com 15 anos começou a tocar violino. Pois é, aos 16, já deu os primeiros passos para a comunicação, onde apresentou um programa com os amigos em uma rádio comunitária. Comunitária, isso. Muito obrigado por falar comunitária. Comunitária. Porque o Ratinho me proibiu, porque uma vez eu falei pirata. Era pirata, na verdade, mas falar comunitária para ser politicamente correto. Fique quieto, vá. Bom, você está com uma banda, a gente vai tocar hoje aqui no meio da entrevista. Eu quero muita música, porque os meninos, pelo menos casamento, eu já sei que vocês tocaram e foram sucesso. Casamento, formatura, é super legal. E é uma brincadeira que a gente leva a sério. O Eric é o único que vive da música mesmo. É, Eric. Ele é músico mesmo, um geninho aí. O Edu, psicólogo, ele fica analisando todo mundo. E aí a gente sempre, a música sempre uniu a gente, né? O Patrick é meu amigo de infância, o Edu é amigo do Patrick antes de infância, então, pré-infância. Pré-infância. E o Eric é primo do Patrick. Ou seja, está tudo em família. E aí um belo dia chegamos com o Patrick conversando, pô, por que a gente não se junta? Porque você chega a uma idade, não falando que nós somos velhos, mas chegando a uma idade... Garoto, ainda, vá. Até para você combinar para os seus amigos, para ir no bar é difícil. Não chega no consenso. Oh, vamos no bar, eu quero terça, mas eu quero quinta, eu quero café. E se a gente se unisse toda semana para fazer um som? E aí começamos essa brincadeira. E aí vamos, por que não toca aqui? Por que não toca aqui? Aí a gente está tocando em vários casamentos. Um beijo para todas as noivas. Espero que os casamentos ainda estejam rolando. Sai uma música agora? Sai? Você está pedindo, sai. Eu estou pedindo. Como vai sair? Calma aí. Vamos lá. Vamos mandar. A gente vai mandar uma nossa. Eu sempre, sempre em programa, desde a MTV, as pessoas falam, vou tocar uma música própria. E você fala, hum, você meio que fala, ai, que chato, música própria. Mas a nossa é legal. Ah, que bom. Do seu lado eu descobri, sou tão criança. Do seu lado eu descobri, sou total. Ao seu lado eu descobri, a importância do ser e do estar. No poder, do poder, finalmente eu entendi o meu local. O dia a dia a gente aprende. As diferenças vão se curar, não importa quanto a gente se enfrente, os caminhos vão se cruzar. O dia a dia a gente aprende. As diferenças vão se curar, não importa quanto a gente se enfrente, os caminhos vão se cruzar. O dia a dia, o dia a dia, as diferenças, não importa quanto a gente se enfrente, os caminhos vão se cruzar. Ah, que delícia. Eu vou aí com vocês. Ah, vi. Vamos lá. Essa música é bonita. Obrigado. O arranjo é bem bacana, eu gostei. E a gente fez esse arranjo especial para você, para o seu programa. Ah, não acredito. É verdade, é verdade. Porque a banda, na verdade, tem mais um guitarrista e a gente... Tem teclado. É, ela é completinha, né? Fica aqui, fica aqui, que tem mais música. Olha só, está super gostoso esse bate-papo com a banda Os Mirandas, o André. E a gente volta depois do intervalo rapidinho. Lembrando que ainda hoje tem o Receita de Família Maravilhoso, um pavê de festas. Combinado? Até já. Ora, bolas, não me amole Com esse papo de emprego Não tá vendo, não tô nessa Edu, como é que você foi parar nessa banda de doidos aí, né? Porque não é normal isso daí. Esse menino aí fala da casinha. Então, é uma história engraçada que, assim, eu estudei no mesmo colégio que eles dois estudaram no ensino médio, só que quando eu saí do colégio ele entrou. Então você não conheceu ele nessa época, então? Diretamente não, só que eu continuava vendo os caras e tal, né? Então, a gente acabava se encontrando de vez em quando. Você lembra de mim? Lembro. Eu estudei com o Patrick, na verdade, quando a gente tinha, assim, 4 anos de idade. Foi um dos meus primeiros amigos, amigos de criança mesmo, sabe? Naquela fase da descoberta. A descoberta faz só dele. De criança, gente, a descoberta faz só de criança. Sim, sim. Comer com a Thoth, bicho preguiça. Descoberta faz com a Thoth. É, tatu bola do chão. Não, mas é. Aí um dia ele me ligou, falou, vamos fazer isso aí, vamos ver o que dá. Então tá bom. Aí a gente tinha 3 músicas pra ir pro estúdio, começou a dar certo e... E aí, do passo pra gente começar a escrever música, foi indo, né? Quanto tempo tem a banda? Dois anos. Fez dois anos. A banda começou no dia do casamento dele. Que a gente inventou. A banda tinha, tipo, duas semanas, três semanas. Por que a gente não toca três músicas, três músicas, no casamento dele? Meu Deus do céu. O que pode dar errado? O que pode dar errado você entrar às três da manhã no casamento de um amigo? O noivo vai gostar, pelo menos. O noivo vai gostar. Você gostou? Eu gostei. É muito bom. Não lembro de muita coisa, mas eu gostei. O Duro vai cantar, né? E aí, depois disso, aí, tocamos no meu casamento. Aí, a gente começou a, tipo, pô, se a gente toca três músicas, por que a gente não toca no meu casamento também? Que era alguns meses depois. A gente toca em qualquer lugar. Chamou, nós estamos indo. Então, pode chamar a gente, banda.robasmirandas.com ou ponto... Ponto com, né? Banda.robasmirandas.com, pode chamar que a gente toca. Bar mitzvah, velório. Velório é super tendência agora no Japão. É anima. Anima. Então, casamento, formatura, a gente anima qualquer coisa. É sério mesmo. As pessoas... Ai, não cabe no meu orçamento. Você não sabe. Você não sabe. Liga pra gente. Então, vamos cantar? Vamos. Por favor, né? Ela manda a gente calar a boca, a gente vai... Tá falando muito. Vamos cantar. Tá falando muito, fera. Ai... Vamos lá. De que vale o céu azul e o sol sempre a brilhar? Se você não vem, eu estou a te esperar. Só tenho você no meu pensamento e a sua ausência é todo o meu tormento. Quero que você me aqueça nesse inverno e que tudo mais. De que vale a minha boa vida de playboy? Se entro no meu carro e a solidão me dói. Que quer que eu ande, tudo é tão triste e não me interessa o que demais existe. Quero que você me aqueça nesse inverno e que tudo mais. Não suporto mais o ser longe de mim. Quero até morrer e viver assim. Só quero que você me aqueça nesse inverno e que tudo mais vá pro paraíso. Oh, oh, oh. E que tudo mais vá pro paraíso. André Vasco. Olha só. Aprendi com o João. Muitos anos assim com o João. Obrigado, João. E o Denadas? Como foi isso? Denadas. Denadas. Engraçado você perguntar isso, porque o Denadas foi a primeira coisa que eu fiz na televisão. Eu tinha entrado como estagiário, eu estava na MTV, isso foi tempo. E aí eu, pelos corredores, carregando caixa de fita, porque naquela época não eram essas coisas pequenininhas hoje em dia, ou então os cartezinhos, os cartõezinhos. E aí falando, pô, vem aí, vamos fazer um programa novo com o Marcos Mion. E aí a gente introduziu a primeira sitcom brasileira da MTV. Foi demais. Nós fizemos duas temporadas. Foi bem legal, né? E a primeira temporada a gente ajudava a escrever, a gente editava, a gente fazia tudo. Ela era muito louca, a MTV, né? Era meio que o do It Yourself do YouTube. Você faz tudo e vamos aí! Por isso que você tem tantas competências. É quando te dá esse desafio e você enfrenta e fala, tem que escrever, vamos? Tem que autorizar. E também porque eu queria também, eu queria aceitar o desafio. Não adianta te dar o desafio, você não quer aceitar. E foi muito legal. E quando a MTV foi fechar, a MTV versão abriu, o grupo abriu, aí eu, o Felipe Solari e o Marcos Mion, a gente falou, pô, o que a gente não faz a despedida? Aí a MTV falou, beleza, a gente não vai pagar nada. Vocês podem fazer. A gente fez, inclusive, tá no YouTube. Ai, que legal. O pessoal pode dar uma espiadinha, né? É uma piração maluca. Eu quero falar com esse moço aqui. Patrikitos! Menino, você consegue tempo pra se dedicar à música? A gente tem um dia específico que a gente se encontra, né? Mas, putz, as madrugadas, as noites, as mensagens. André, ouve isso aqui. Eu e o André, a gente é muito amigo antes da banda, então a gente sempre se falou muito. E agora... Te briga muito também. Não, é, e agora, é. Não, normal, né? O mais novinho é ele, pelo jeito, né? 24 anos, criança ainda. E você sempre estudou música? Sim, é. Vem de família, não sou terceira geração de músicos da família. Ah, que bacana. É. Então, sempre dormia nos cases dos teclados, na bateria. É uma delícia estar aqui com vocês, a gente tá super feliz, né? É o último bloco? Sério mesmo? Então, a produção tá falando, gente, que é o último bloco. É a última música, então? É. Que tristeza do Sheka Tatu. Poxa vida. Mas pode cantar duas, vamos fazer assim? Pode ser. Boa. Boa. E eu volto aqui pra me despedir de vocês, vou ficar ali curtindo a culinária e dançando um pouquinho. Combinado? Até já. Todo dia me desce, quando começa assim, eu me dou bem. De terça a sexta com sorriso na cara, e no domingo eu tô também. Fim de semana não sai de mim, tipo pro dono que pegar e não largar. A minha vida é um happy hour sem fim, com um tempero de cara pra casar. Vem, vamos embora. Você tá ligado que zerar o calendário não é sempre que tem. Curtidas de fora, pouco me importa a demanda do mercado. Quem procura sou. Hoje eu boto a festa pra viver. Com a pena com o rei de mim. Hoje eu boto a festa pra viver. Hoje eu boto a festa pra viver. Vai, Bona, canta aí. Hoje eu boto a festa pra viver. Toca mais um aí, gente. Vamos lá. Por que você não vem me buscar sem essa nega se vacilar? É só ela Que agora já faz parte de mim Encontrei você O que você pensa que sou O que você pensa de mim É só ela Que agora já faz parte de mim Encontrei você Telefone anotou Depende pra mim Obrigada, Edu, Patrick, Eric. Obrigada, meu queridão. Imagina, foi um prazer. Muito, muito bom receber vocês aqui. Obrigado. Obrigado a você. Obrigado a você. Nos receber, receber esse outro projeto. Isso é muito legal. Nando um abraço pra sua esposa, pra família de vocês. Afinal de contas, ano novo, é hora de estar com a família. Então, dê um grande abraço a todos. Valeu, tá bom? Obrigadão, obrigado mesmo.